Nao, 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 nao! Ai carai! Ei! Me torna o bagulho nao. Entortou lá Não pessoal, ei Só que isso aqui é excelente Você sabe o que tem que fazer de correção, não é não? Quando eu fui fazer em Jaru Era um menino mais leve que ele Entortou todas as gustas assim, ó Aí onde eu estive aqui o Gil falou não, reforçaram Só que é bom testar, não é não? Olha aí, ó Entortou Aí agora vocês vão rolar o estratinho Servi Pula Ei, você não teve coragem não, pô? Valeuzinho, pula cá embaixo Se você cair, pô Ei, pule o negócio pra frente Porque a gente vai chegar pra trás Se você morrer, você recebe um milhão Aê, meu garoto Você é o fera mesmo, hein? Você é o cara, velho Esse bicho é fera Não, meu Deus Ele bate na quinta da carreta lá, ó Não, mas ele tem muita coragem Ele é doido, hein? Ele é doido, ele é fera Ele tem mais coragem do que é muito grandão Eu não tinha coragem de pular, não Deve ter pulo lá Bata na quinta da carreta Não vou não Não dá, não dá, não tem Eu não tenho Agora ele tem pouco soco, hein? Pula Ai, meu Deus Pronto, o senhor tá desmaiado Pronto, agora a equipe vê aí como que eles vão resolver esse problema aí E a próxima equipe aí já vai ver os erros e os acertos Pra vocês fazerem aí Não, meu Deus Essa turma é a equipe Aqui, ó Esse aqui é o barco Esse aqui é o barco Já tem essa raça do pé, ó Mas tem que conhecer o cara O cara tem que fazer isso É pra que os caras filmassem já estão olhando Não, acho que vai dar uma olhadinha Olha a espada tá ali Só a frente É isso aí O cara na Alemanha é choque Clodoaldo Valério É consciente, é consciente Tá apertando aí, patrão É, tá vivo Dá pra ver que tá bem ajustado Tá vivo ainda É mais confortável É lombardo É lombardo É lombardo É lombardo Olha ele Olha ele Mas ele tem que desmaiar, né Mas ele tem que desmaiar, né Mas ele tem que desmaiar Mas ele tem que desmaiar Mas ele tem que desmaiar Pega ele no colo Tá morto mesmo Essa porra Tem que colocar ele na maca Cadê ele? Coloca ele na prancha Se joga, Matilson Não, mas ele tem que desmaiar Não, mas ele tem que desmaiar É, é, é Tá vendo? Vai lá É, tá vendo? Não, ó pessoal Imagina o tamanho Dessa escada aí Se ela virar Não, mais um É, é, é 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 É É É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto